Messi acaba com o show de Maluma Mano, o Messi é muito amado por onde passa. Dessa vez, o cara queria curtir o show do Maluma com a família. Discreto como sempre, no começo ele até conseguiu aproveitar. Mas depois que a galera descobriu que Messi estava lá, a festa mudou totalmente. Esqueceram o Maluma e parecia até que o show era do Messi. Olha só como ficaram as pessoas. É impressionante como o Messi roubou a cena. E olha a forma como ele lida com isso. Dá pra ver que o Messi está até um pouco desconfortável. Mas a cena para as pessoas com a sua humildade de sempre. Vale lembrar que Messi e Maluma são amigos. O argentino até participou de um clipe com o cantor. Eles também se encontraram no camarim. O Maluma ainda aproveitou para dar um beijo na cabeça do Messi. E ainda tirou onda dizendo que isso não é para qualquer um. E você, também faria o mesmo que o Maluma? Já pensou encontrar o Messi em um show? Diz aí nos comentários. E se você quer ver todos os craques em campo, me manda uma mensagem dizendo eu quero. Aproveita, compartilha esse vídeo com um amigo e já me segue para não perder nada do mundo do futebol.